Quer uma coleção luxuosa para a chegada do seu príncipe? Conheçam agora mais essa novidade exclusiva da Grande Gente, a coleção My Prince. Pensando sempre em inovar, a Grande Gente cria várias coleções e de diferentes temas. Confira agora mais essa novidade que é a coleção My Prince. Ela veio trazer luxo e sofisticação para o quartinho do seu príncipe. A coleção tem o kit Besso, ele vem com as duas laterais, elas tem amarris e zíper para facilitar na hora de lavar. E esse lindo bordado em coroa que é o tema da coleção. A cabeceira, essa parte branca é tecido de piquê, ela tem detalhe em passa-fita. E vem com estampa de listras e poá, escrito My Prince. Além disso, vem com um rolinho que serve de apoio para o bebê. O trocador que é plastificado para não danificar o tecido. O edredom, ele é listrado, no mesmo tom de azul do berço. O jogo de lençol de três peças, o de baixo com elástico, o de cima com a vira e uma fronha. O mosquiteiro, ele vem com bandou e o véu tem acabamento em viés. Esse porta-treco, ele é todo matelado, tem vários bolsinhos com detalhes em poá e esses lacinhos que na verdade são amarris para fixar na grade do berço. Usamos também a saia, ela é 100% algodão e tem acabamento em ponto palito. A coleção tem a cortina, ela é de varão duplo, mas é bem fácil na hora da instalação. Tem o bandou, ele é todo matelado e confeccionado em tecido 100% algodão. A parte escrita My Prince é toda bordada e o tecido é de piquê. Além disso, ela vem com forro, que também é tecido 100% algodão. E o voal, é uma peça indispensável para deixar mais aconchegante o quartinho do seu bebê. A coleção vem com a almofada de amamentação, ela tem detalhes em listras e esses lacinhos. Além dessas peças, usamos outros itens que vocês podem adquirir para complementar. Usamos esse conjunto de ursinhos em tecido de piquê e na cor branca para combinar com o quarto. Esse outro ursinho, ele vem com um potinho que serve como porta-cotonetes e porta-algodão. Esse lindo ursinho, que é um porta-fraudas, tem um macacãozinho cheio de detalhes em poá e combina com o ursinho de porta-cotonetes. Usamos também esse quadrinho com a coroa cheia de detalhes em strass. O kit acessórios, que vem com porta-fraudas. A cesta com os dois potinhos, o abajur. A lixeirinha, que faz parte do kit acessórios, tem os mesmos detalhes em strass e coroa. E por último, esse lindo tapete, todo feito de pelúcia em formato de coroa e no mesmo tom de azul do quarto. Tudo isso a grande gente prepara com muito carinho para deixar mais especial e aconchegante a chegada do seu príncipe. E por último, esse tipo de acessórios, tem os dois potinhos, tem os dois potinhos, tem os dois potinhos. E por último, esse tipo de acessórios, tem os dois potinhos, tem os dois potinhos.